O mês de agosto também traz uma campanha de alerta sobre o linfoma. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é de 6 mil novos casos por ano. O linfoma se desenvolve no sistema linfático. Tem mais de 50 subtipos de uma boa resposta às estratégias de tratamento. Mas o tratamento no SUS ainda é mais limitado e distante do que é oferecido na rede privada. Quem nos traz mais informações sobre o linfoma é a onco-hematologista Talita Silveira. O linfoma é um câncer, né? E é um câncer das nossas línguas. Então, aquelas glândulasinhas que a gente tem, que a gente fala os caroços, a língua, os linfonodos, são todos sinônimos de o que eu chamo de quartel, a gente tem os quartéis generais do nosso organismo, que é onde ficam as nossas células de defesa. Quando eu tenho uma doença ali, como a proliferação anormal dessas células de defesa, o nome disso é linfoma. Então, classicamente, o linfoma é o câncer do caroço. O motivo dele aparecer, a gente tem muitos tipos de linfoma. A gente tem mais de 50 tipos de linfoma. Então, a gente tem tipos de linfoma que aparecem por conta de contaminações bacterianas, contaminações virais, exposições a determinados tipos de subtâncias. Mas, na imensa maioria das vezes, é uma acidente, a gente chama. Então, não é uma doença genética? Não, não é uma doença genética, que significa, sim, que eu tenho um gene que eu recebi dos meus pais, e isso vai determinar o surgimento de uma neoplasia. A gente tem isso em alguns tumores sólidos, por exemplo, o câncer de mama, o câncer de ovário. O linfoma não tem isso. Claro que a gente tem uma fragilidade que a gente transmite para os nossos filhos. Então, a gente conhece, geralmente, histórias familiares, certo? De famílias que morrem ou de doença cardiovascular ou de neoplasia. Então, essa fragilidade, essa tendência eventual a ter câncer e se ir, uma das linhagens é hematopolítica, eu posso transmitir. Mas isso não é, eu não transmito o gene que vai dar aquele determinado linfoma. Ou seja, ter um linfoma não significa que meus filhos vão ter linfoma. Isso é muito importante. E há uma alta na incidência desses casos? Do diagnóstico, com certeza. Eu acho que a gente tem muito mais acesso à medicina, né? Mas sobre a incidência, que eu acho que é mais interessante a gente falar, a gente tem dois tipos que a gente divide. Na realidade, a gente divide porque é uma separação semântica, né? Porque dentre todos os linfomas, a gente tem um deles que chama Hodgkin. E todos os demais chamam não Hodgkin. Mas é só uma separação semântica porque o Hodgkin veio primeiro à descrição dessa doença. O linfoma de Hodgkin, ele não aumentou a incidência. Ele é uma doença de pessoas jovens, de adolescentes dela, né? O plazer é mais frequente em adolescentes e adultos jovens. E como ele tem uma relação ambiental, tem muita relação com o vírus específico, essa incidência não tem aumentado nas últimas décadas. Então, ele se mantém constante. O linfoma não, o Hodgkin, são todos os outros. A gente tem um aumento de incidência não só no Brasil, como em todo o planeta. Principalmente associado à longevidade. Quanto mais a gente viver, mais possibilidade de neoplasias a gente vai ter. De todas as neoplasias, incluindo a da linhagem linfoproliferativa. E você falou que é a doença do caroço, né? Então, fora essa evidência não aparente do surgimento de algum caroço pelo corpo, quais são os sintomas que devem fazer com que a gente desperte o olhar para essa possibilidade? Classicamente é isso, né? A gente tem que pensar, acho que isso é muito importante a gente falar qual é o caroço suspeito. Porque qualquer infecção, qualquer inflamação que a gente tenha, a gente vai ter um aumento das nossas línguas. Então, quais são as características que vai fazer com que a gente deva procurar eventualmente um médico para investigar melhor é uma íngua que cresce, que não dói. Claro, característicamente, a íngua do linfoma não dói. Quando ela dói, tem uma suspeita maior de ser uma infecção e inflamação. Ela está tendo um crescimento progressivo. Ou ela cresce e ela não evolui em quatro a seis meses. Essas são características. É um caroço, uma íngua que está grudada. Ou seja, a gente aperta o carocinho e ele não é móvel. Ou se ela é muito dura. Porque, claro, essas línguas nossas, característicamente, elas são fibrelásticas, que a gente chama, elas estão molinhas. Então, se ela é dura e se ela é aderida, são sintomas de alarme. Essas são as características do caroço que a gente tem que ficar mais... Tem que motivar a procura de um médico especialista, né? Tirando isso, a gente tem alguns outros sintomas que podem sugerir que seja um linfoma. De novo, não são exclusivos de linfoma. Várias doenças inflamatórias e infecciosas podem dar iguais. A gente chama que são os famosos sintomas B. O que são isso? Uma febrícola à tarde, inespecífica, que ela surge e vai embora do nada. Uma febre baixa, geralmente, no finalzinho da tarde, 37, 8, 39, que não tem relação direta com nenhuma infecção que eu esteja tendo naquela situação e naquele momento. Um outro sintoma que deve motivar a procura médica é perda de peso. Isso pode estar relacionado com qualquer tumor ou qualquer outra situação, mas pode aparecer bastante nos linfomas, então eu estou perdendo peso sem fazer nenhuma dieta. E o terceiro sintoma de alerta é uma sudorese profusa à noite. De novo, aqui é importante a gente dizer que não é um suor diurno durante o calor, não é um suor na nuca, não é um suor na cabeça, é um suor à noite, noturno, e é profuso, que você acorda enxacado e não raro tem que trocar o lençol da cama, não só o pijama. E quando a gente pensa nos tratamentos? Tem muitos tipos de linfomas, e tem desde linfomas que não são necessários tratar nada, então isso eu falei, é uma consulta mais demorada, porque eu dou um diagnóstico de uma doença de um câncer e eu digo que eu não preciso tratar, e que provavelmente eu nunca vou ter que tratar, porque é uma doença muito indolente. Outros linfomas eu espero crescer o linfoma para tratar, e outros linfomas eu trato de pronto, mas a imensa maioria das vezes, hoje a gente tem uma expectativa de tratamento muito boa para todos os subtipos de linfoma. Então, uma eficácia muito grande de tratamento. A gente tem atualmente chegado de novas estratégias, que é imunoterapia, terapia celular, que tem se falado bastante na mídia, que são o CAR-TI e outras possibilidades de terapia dos células T, que estão realmente aumentando muito a eficácia, a qualidade desse tratamento. Então, eu falo que não existe jogo perdido ao diagnóstico. Linfoma não é tumor sólida, não é câncer de mama, não é câncer de ovário, e quando eu tenho uma doença metrostática avançada, eu classicamente impacto o curso de vida do paciente. O paciente geralmente não tem cura, ele vai sobreviver pouco tempo, seis meses, um ano. Para o linfoma, principalmente linfoma ao diagnóstico, todos os pacientes têm uma boa expectativa de vida, mesmo o que a gente chama de não curáveis. Não curáveis não significa que não tem tratamento, só significa que eles provavelmente voltarão no curso de vida desse paciente. E hoje em dia, com as novas estratégias de tratamento, a gente tem expectativas de grande longevidade para a imensa maioria dos pacientes que passam por essa jornada de ter uma doença proliferativa ou linfoma.